É de Minas TV Brasil, fale sempre que me viu, viu? Lá vai o samba. Quem que já viu um câmera pedir pra fazer um som na câmera? Esse cara sabe das coisas, entende? Parabéns pra você. Bem. 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 Um. Bem. A voz é uma coisa rica, o corpo em geral é uma coisa rica, é uma coisa infinita de sons, tem tudo, tanto dentro quanto fora, e quanto a energia que vem, a coisa da intuição. De Baden Powell a Miles Davis, de Rogério Duprá a Fagner, de Dominguinhos a Edu Lobo, Hermeto Pascual fez parcerias que se tornaram históricas para a música universal. Música brasileira, que faz música de todos os universos, entende? Chega aqui e toca, não tem papo furado, esse negócio, não é porque eu não ensaiei, conversa mole. Ensaia para quem não sabe, não sabe tocar. Quem sabe tocar, toca em qualquer lugar, com quem sabe tocar. Quem não sabe tocar, tem que ensaiar. E é isso aí. Um, dois, três, quatro. E o mais recente disco do alagoano, Bodas de Latão, é fruto da parceria de sete anos com a cantora gaúcha Aline Morena. Música Aline é um músico nato, um músico completo, né? Ela é uma pessoa que é muito criativa, ela gosta de tudo, ela mexe com tudo, dança. Ela é um artista completo, né? Ela é um artista completo. Então, esses anos que nós estamos juntos, foi muito lindo. Já pensou? Em nove anos a gente já fazia um CD e um DVD, bonito, todos lindos, todos bonitos, né? Música Tem uma galinha que põe sem ovo pôr mesmo, mas não consigo entender porque vem triste cada vez. Tem uma galinha que põe sem ovo pôr mesmo, mas não consigo entender porque vem triste cada vez. No meu quintal tinha cinquenta mil galinhas, vim de tudo pra vizinha, mariquinha. Agora só fiquei com um pitinho novo, comendo tudo de novo, com o ovo. No meu quintal tinha cinquenta mil galinhas, vim de tudo pra vizinha, mariquinha. Agora só fiquei com um pitinho novo, comendo tudo de novo, com o ovo. Música Oi, meu nome é Marco Sarchetti, eu sou da Argentina, músico da Cidade de La Plata. Tive a possibilidade de escutar a música do Armando Pascual. E essa música virou uma influência muito grande em mim, em meus companheiros de grupo, porque a gente decidiu que queria tocar como um grupo, somente música do Armando Pascual. Música Depois que o músico sente mesmo, vê que é a verdade, porque é bom sempre procurar, eu sempre fui o meu advogado do diabo. Eu ficava procurando ver se eu tava errado ou não, sabe, pra ver o que, sabe, nada, graças a Deus, o som da hora tá aí. Logo, logo no futuro vai ter no cinema, vai ser no cinema. Os atores vão falar, vão dizer as coisas e a música já está com eles mesmo. O cara tá falando uma coisa, já tem os acordes, sabe, acompanhando tudo, com a melodia, com o tema. A inspiração tá lá, ela sai de lá daquela mente divina de Deus pra nós todos. É por isso que eu sempre digo, eu sou 100% intuitivo. Eu sei, aprendi teoria com 40 e tantos anos e sei como usar a teoria, não a teoria me usar. Eu crio e a teoria pra mim é uma maneira de alfabetização, é uma maneira de eu escrever pras pessoas fazerem e tocarem a minha música. Mas a intuição é a minha força, é a minha força, a minha força mesmo do duro é a intuição. Música Quando olhei a terra ardendo, da foguera de São João, Quando olhei a terra ardendo, da foguera de São João, Então se eu disse, adeus Hermeto, guarde consigo, todo o meu coração. Se fosse um cara rico de dinheiro, rico de dinheiro, de notas, eu faria a mesma coisa, derramava tudo aí, subia no helicóptero aí, ia soltar notas pra todo mundo pegar, pra eu não ficar com o banco cheio de coisa. Agora tá cheio de música, agora tá cheio de música, eu tenho muitas notas musicais, eu vou distribuir pras pessoas. Eu, Hermeto Pascoal, declaro que a partir dessa data libero para os músicos do Brasil e do mundo as gravações em CD de todas as minhas músicas que constam na discografia deste site. Aproveitem bastante. Aproveitem bastante. Música E hoje eu não tenho mais contrato com gravadoras, quando eu rescindimos todos os contratos, mas mesmo tá liberado. Tá todo mundo aí, todo mundo feliz, tocando as músicas e é isso que eu quero. Música E o universo de hoje chega ao fim. Pra saber as novidades, é só seguir o programa no Twitter ou curtir a nossa página no Facebook. Até a próxima. Música Música Ó, ó, TV Brasil, cachê pra mim, tá? Vamo. Ai, peste. Será que ficou bom porque eu não escutei, né? Só você escutou, né? Música 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 Música